Fá galerinha, quem que fala é o Loxas e antes de tudo, clica no sininho pra ativar as notificações e eu tenho dois recados pra dar pra vocês, se você quiser participar do TG, né, tirar um duelzinho comigo e o X1 quiser comprar sua entrada pro TG, meu link do Redescoins aqui embaixo, tem promoção especial pra quem for pro TG, é só clicar, comprar, pagar é nóis, tamo junto e eu vou fazer um vídeo depois explicando sobre as mudanças que vão ter na PXG futuramente e uma delas é que você tem que ir no Instagram da PXG, Instagram .com.br, PXG oficial, ou PokiX Games oficial, não me lembro, porque lá eles postaram duas notícias, uma delas que é o Discord da PXG, só você clicar no Discord, que não é pra deixar o link aqui embaixo na descrição, acho que eu consigo fazer isso, e a mudança mais aguardada, espero que vocês olhem lá e vocês vejam com os próprios olhos, porque quando essa notícia for consolidada, eu vou trazer em primeira mão, beleza? O duelo de hoje do Depois dos Churras 42 é um duelo muito bom, eu não posso falar que não é tão absurdo assim, mas assim, eu sempre procuro pegar, ah, e vai ser um duelo longo né, vai ser um vídeo longo, espero que você goste, recline na cadeira, fique feliz que o Brasil ganhou hoje de 2 a 0 da Costa Rica, né, virou costa pobre, espero que você goste desse vídeo aqui, porque eu sempre pego os vídeos mais vistos do fórum, com certeza, e como sempre, o Abak e o Sunga ficaram em primeiro lugar no fórum, mas a gente já viu eles demais, 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 demais aqui, a não ser que vocês nos comentários querem não assistir, se vocês quiserem assistir Abak e Sunga, deixa o comentário aqui que eu faço amanhã, tranquilo? Mas por enquanto, esse aqui foi o segundo mais visto que foi do Firey, ou do Windy, 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 eu tornei Windy, que é do Riei, do Riei, né, o Moeiro Riei, e do Heine Williams, é Vulcanic, sei que vocês curtem, e High Boat, tá bom? A introduzinha de dois minutinhos básicos, como vocês já conhecem, eu vou fazer o vídeo agora aqui, com toda a qualidade, então, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vamos lá, vamos lá, Vulcanic e High Boat, são dois clãs esquecidos, o High Boat mais ainda, eu acho, o Vulcanic é muito comum nas pessoas, mas competitivamente o Vulcanic só se sobressai em alguns servidores, né, TG é meio complicado, não, nem tanto complicado, é que X2, Vulcanic vai bem, X1 que é um cocôzinho no TG, e High Boat é o oposto, vai bem no X2 e no X1 mais ou menos, mas vamos ver aqui como é que os clãs se saem nos torneios normais de cada mundo, vamos lá, Riei e Heine Williams, startzinho padrão de Vulcanic e Tungrowth, né, e da Heine Williams, o querido Hulk Magrelo, Hulk Magrelo é um Pokémon conhecido por ter um ciclo de miss bem forte, a Tungrowth tem as suas passivas e tudo mais, mas o Hulk Magrelo consegue com um turn, é isso aí, com o Thunder Wave, com o Tonspor, e vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai deixando missado, e aí quando sai o miss, dá outro miss em cima, provavelmente esse Ampharos tem a Curacy, né, a Curacy, e tá batendo, tá batendo, a Tungrowth não consegue fazer nada, mas o ciclo de miss, deu boost no Sleep, né, olha como o Hulk Magrelo tá conseguindo impor vantagem de miss, de Disable em cima da Tungrowth, a Tungrowth cagando, né, um pouquinho, deu um pouco de CD e conseguiu dar isso aqui de dano, então provavelmente se o miss não tivesse encaixado dessa forma, a história seria outra, talvez o Hulk Magrelo teria morrido, muito bem jogado, muito boa sorte, né, que aconteceu, Magmurter contra o Hulk Magrelo, diante no campo, dando smokescreen no chão, batendo, pá, tem muito o que fazer, padrão, né, padrão aqui, tá, tá multado, levou Rotom de Água, Rotom de Água vai chegar, vai bater, como sempre, né, deu Shock Wave, ah, pra tirar o miss do Shock Wave ele deu Sunny Day, só que o Sunny Day demora um pouquinho pra encaixar, né, pra dar o Silence, se pegar o Silence, e o Magmestorm é pouco demorado, o Rotom consegue fugir, então o Rotom conseguiu fugir tranquilamente, né, tranquilamente, e o Magmurter errou o Hyper Beam, mas tá batendo, tá indo bonitinho, ah, e um muito obrigado pro Matei do fórum que postou esse vídeo aqui, vou dar os créditos a ele, Matei do fórum, pegando seu tópico, muito obrigado, nóis. Ah, Megas Artis, quem jogou Gart, que ontem sabe que o Manjo desenha pra caralho o Megas Artis, ah, e assim, ele caiu na bait do Substitute, tá tudo bem, tá indo, tá batendo, tá tudo ok, ah, o Rotom já tava sem CD, o Rotom já tava numa condição meio zoada, porque ele foi em cima do Magmurter, e agora ele foi colocado em cima do Zard-X, agora Mega Amphoros e Mega Zard-X, dois Pokémons Dragão, Outrage bate bastante nos dois, se eu não me engano, quer dizer, o Zard-X é Dragão, para aí, calma tudo, ó, Mega Zard-X, Mega Zard-X é um Pokémon Fire Dragon, é isso mesmo aí, Fire Dragon, é nóis, Fire Dragon, também dá dano, né, também apanha um pouquinho, e os dois estão naquela troca franca, aparentemente, parece que o Zard-X apanha mais, parece, dá a entender um pouco isso, mas aparentemente os dois são bem parecidos, né, o DPF dos dois são bem fortes, Raidon, sem clã, entrou, deu um Drurun desnecessário, porque achou que não fosse matar, né, gastou o Drurun, que pode ser um golpe que ele precisaria daqui pra frente, Blaziken no campo, colou, bateu, lembrando que o Blaziken não é super efetivo no Raidon, porque o Raidon é ground também, né, então não é tanta potência do Blaziken, mas mesmo assim é um Pokémon que tem uma vantagem absurda em cima do Raidon, mas também não posso falar que ele nunca vai morrer pro Raidon, né, mas o de praxe e o de costume é que o Raidon morra pra ele, né, Blaziken bate no Raidon, o Raidon sabe que se der a Fissure, ele pode desviar, quer dizer, eu confundi os Pokémon, desculpa, 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 eu confundi com o Fernape, ele segura um pouquinho pra dar os golpes, uma das minhas contas é o cara batendo, ele sabe que não tem muito o que fazer, mas ele conseguiu dar um bom dano, dá bastante dano, Lanturnizão humilde de crítico, Lanturnizão normal de crítico 2, provavelmente, entrou fazendo o estrago, e aqui nesse momento nós temos que morrer o Riei tem dois Pokémons, e o Healy Minhas também, porém o Lanturnizão tá sem CD, então o Riei tem uma vantagem em cima do Healy Minhas, da Healy Minhas, já entra contra o Denderave, dá um boostzinho, toma o Scarface, dá o golpe dele que tira o Miss, 19k de dano do Solar Beam, meu pai amado, o Mechamilip de Pokémon foi um Pokémon incrível pra Vulcanic usar contra isso aqui mesmo, é pra ser usado contra Lanturn, Shiny Lanturn, e essas coisas que era difícil de um Vulcanic matar, porque ele tinha que botar uma Rapidex pra encaixar, mas a Rapidex não conseguia fazer esse papel, e aí criaram o Kamerupt, o Mechamilip pra fazer isso aqui, lindo Pokémon, muito bom, né, força de ter um C, talvez até mais, em alguns casos, mas incrível, Mano Land, esse cara deve ser K-popper, né, mas o boss de Raibolt, que todo mundo fala aqui, eu não vou mais Raibolt, porque eu não tenho C de Raibolt, eu não vou pá no seu cu, ficou bom, ficou bacana, ficou justo pra o que ele precisa, Raibolt não precisa mais de um Jotel com dano, Raibolt precisa de um Pokémon, Counter, contra o que ele tem de dificuldade, é o Pokémon Raibolt aí, loxas, o Pokémon nunca vi, Electri Valley sem golpe elétrico, que merda, tá bom então, continua aí, Duelan e Seru, e aí você vai ver o que acontece com a sua vida, zoeira, Camerupt vai bater bastante agora, vai tentar manter distância do Mumuland, porque ele sabe que se o Mumuland colar, bater, ele consegue, ó, deu foco nesse golpe aí, mas não vai dar tanto dano assim, porque o Electri Valley tem aquela passiva, que ela vai menos dano, né, acho que é a mesma passiva do Mumuland, do Camerupt, Solid Rock, sei lá, esse aqui, ó, dizimou, dizimou, Earthquake dizimou, Last Poke do Mumulheyei, contra um Electri Valley, meio que sem CD, é um Arcanine, de Arca, todo mundo conhece, que o Arcanine faz isso, Arcanine, é um Pokémon antigo, velho, teve só uma mudançazinha, que foi o Three Flames, ficar com uma área grande da frente, pra você não errar mais, né, Heat Wave, Three Flames, época da SVK, que eu sou de 2009, 2009, 2009, 2009, eu joguei a SVK, ah, tudo bem, nove anos já, quase nove anos, tá bom, o Arcanine é um antigaço, 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 da mecânica bem antiga, bem assim, simplão, Purifier, ele consegue fazer isso aqui, dá medo, o Arcanine é tão rápido, que ele dá medo, quando entra no campo, provavelmente, muito provável, que o Mumuland vai morrer, o Hexa vem, amigos, espero que venha mesmo, o Brasil precisa de, de Omega Nome, de, alegrias, certo, ah, mas vamos ver o que que, ó, é, tudo bem, tudo bem, eu acho que se o Aracrival encaixar bem, ele dá um daninho bom, no Arcanine, então a gente viu o que, falta um pouco de Pokémon, pro Highbolt, que consiga bater de frente, com o time do Riei, lembra perceber que em alguns casos ali, ele precisou colocar um Raidon, fora do clã, ele precisou colocar o Lanthorne, que não é o Shine, e ele foi longe, ele foi longe, muito provável, que se aquele Lanthorne fosse Shine, a ideia fosse outra, mas isso é muito melhor jogado, o Mega Ampharos, e o outro Ampharos lá, o Amarelo, vamos pro Duelan Número 2 aqui, né, Duelan Número 2, ah, vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver se o Riei vai ganhar, ou se o Hayley Williams vai ganhar, e aqui de novo, o start mais clássico de um Vulcanic, que é uma Tungrof, vou repetir pra vocês, o start mais clássico de um Vulcanic, é uma Tungrof, e o de um Highbolt raiz, é isso aqui, gente, quem é das antigas, quem é duelista, manja aqui, a Backstreet Ball, quem lembra da Backstreet Ball aí, manda um joinha no chat, Backstreet Ball aí, Yuri Martins, é alguma alusão, tipo ao funkeiro, tipo de explosão, Yuri Martins, faz um papá, tá bom, vamos lá, start padrão, nessa parte aqui, eu nunca sei o que acontece, se o cara que dá o selfie, é ele que tem que pôr primeiro, ou se é o cara que morre o pokémon primeiro, tem que puxar o pokémon primeiro, um deles tem que pôr primeiro, porque um pokémon morreu mais rápido que o outro, nesse caso, você marca numa câmera, você marca no celular, um minuto, você tem que soltar, tipo, em 57, 58 segundos, e já deixa em cima já, além do slotzinho, certo? E você espera, você sabe que o start é incrível, você sabe que o start é bom, você sabe que o start é muito incrível, e eu já repeti isso aí, mas, a Tangrowth do Heir é problemática, só que agora, o Hayley Williams tem o Mega Ampharos, e o Shiny Ampharos, pra usar, ele tirou a Tangrowth, ele era obrigado a usar o Shiny Ampharos, pra matar a Tangrowth, ou o Mega Ampharos, pra matar a Tangrowth, agora ele pode dar decisão, se matar outros pokémons do Heir, então, pode ser que esse start, encaixou perfeito, pro Heir e Williams, porque ele tirou um pokémon, ah, era problemático, pra, pra Hybolt matar, Camerupti e Mumuland, nós já vimos esse X1 aqui, nós já vimos que todo full CD, incrível, encaixado com força, do Camerupti, consegue fazer isso com o Mumuland, esse foi o full CD, do Camerupti, agora o Mumuland, só vai esperar sair o Miss, e vai bater ele agora, ele vai travar, ele vai dar socão, ele vai derfekwake também, tomou Miss de novo, só espera, só segura, porque sabe que você só vai encaixar, um outro dano, que vai matar o Mumuland, se carregar full CD de novo, olha lá, não tem Mud Shot, agora ele vai bater, Earthquake, tem Mud Shot de novo sim, espera um pouco, de novo, mas tá batendo, olha como encaixa o dano, olha como que é muito forte, ele travou e bateu, então assim, era aquele Vale, tem vantagem absoluta, em cima, do Mecha Camerupti, mas se você cagar todos os Mud Sports, Mud Shot, Mud Bomb, sei lá como chama esse golpe, você consiga matar, mas tem que cagar todos, tanto que o Healy Williams falou assim, ó gente, vocês tão vendo o que que tá acontecendo, certo? Agora que eu falei, esse Elders Zard, ele não foi utilizado no duelo passado, só que você colocar um Elders Zard, contra um High Bolt, é foda, porque você sabe que o maluco tem, Lanthorne, Shine, Shine, Hulk, Shine Hulk, o, Shine Ampharos, Mega Ampharos, e tem o Raidon, mesmo o Raidon, sem Clã, consegue matar essa merda aqui, vamos ver o que que o Healy Williams vai colocar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Healy Williams vai colocar o que aqui, meu, Missou, é um Pokémon elétrico, tem full vantagem em cima do Charizard, difícil, mas esse Charizard, mesmo com Full CD, vai conseguir fazer alguma coisa, mas vamos ver, vamos ver, mais um Quattro Spore, conseguiu mandar dois Miss, o ciclo bacaninha, o Healy, já é o Home Agnistorm, porque no segundo que ele foi dado, ele tomou Quattro Spore, certo? Thunler de novo, mano, esse Hulk tá calibrado no Acuracy, quando o Acuracy funciona, a gente fica, caralho, olha isso aqui, mano, tomou três golpes do Magnistorm, sabe que o Magnmortar tem um Antimis, então missar o Magnmortar, é forçar o Antimis dele, que é o Sunirei, certo? Lanturnizão no campo, gente, não missando com o Crítico 3 bolado, vai explodir o Magnmortar, olha o que o Lanturn normal faz, não gastou ainda o Bright Light, tem o Bright Light ainda em campo, se fosse um Lanturn Shine, talvez fosse mais forte, talvez não, é mais forte, né gente? Vamos ver o que vai acontecer agora, nesse lado aqui nós temos que, o Rei Leuinhas tem dois Pokémon na bag, e o Rei Leuinhas também tem dois Pokémon na bag, só que o Rei Leuinhas tem no campo já, então você tem vantagem no Comis e Babes, para o time da direita, para o time de camisa, vamos ver, o Lanturni não usou o Bright Light ainda, não usou todos os golpes que ele tinha, tomou Miss, Thunder Wave, bateu, bateu bastante, usou o Bright Light agora, pá, tomou Miss, não vai conseguir fazer muita coisa, mas sempre focado em dar dano, mesmo que você tenha um de vida, foca em dar dano, porque é isso que importa, deu o Super Sonic, vai ganhar uns 6, 7 segundinhos aí, de dano a mais, então força o máximo que você consegue, carrega o Thunder Wave, se possível aí, Thunder Wave, Thunder Wave, Thunder Wave, vai dar Thunder Wave? Ai meu Deus do céu, quase, quase, vamos lá, usou o Dragon Mist, pra colar e dar esse golpe, vai tomar Outrage, mas a compensação ele também vai dar Outrage, que é quase sempre que acontece, não, ele não deu isso aí, ele deu Charge com o Dragon Pulse, pra frente, agora ele vai dar Outrage, tomou Full CD, tomou Miss, deu Outrage pra finalizar o Zard, é, o Zard tem bastante vantagem em cima do, desse bicho aí, Hitran, como Last Poke, e o Haylen também tem um Last Poke, vamos bater bastante, com Mega Ampharos, Hitran tá com meio CD's, Rotom, mano, Hitran não mata Rotom, velho, ou mata Rotom, eu acho que não mata Rotom, quer ter o Substitute ainda, ele tem mecanismo, ele corre, entendeu, acho que não vai matar, acho que não vai matar não, ele fica em cima, né, errou 3 Flames, aí é só correr pro abraço, porque o Rotom, vai ganhar, o Rotom ganhou, então, teremos, o terceiro duelo, aqui no canal, do Loxinhas, terceiro duelo, que vai definir, quem foi, o campeão, se foi o Riei, Volcanic, ou se foi, o Hayley Williams, só que depois, do comercial da Jekiti, mentira, não tem comercial da Jekiti, ah, vocês viram como que, o start muda o duelo, vocês conseguiram entender, perceber, que o start mudou muita coisa, não que a PSTG, seja um jogo de start, que inúmeras vezes, nós já vimos, que o duelo, pode se inverter no meio, no fim, pode acontecer uma caga, uma caca, uma mitagem, uma lagada, né, mitadas lagadas, igual o Lozinho, né, mas, é importante, porque quanto mais vantagem, você conseguir, primeiro, mais você consegue, né, tentar manter isso aí, aqui pra frente, vamos lá, Hayley Williams, e Moero Hiei, vamos focar no start, vamos ver se vai ser um start, parecido com o das outras vezes, vamos ver, eu estou tenso, e aí, assim, atento, novamente, o start, mais comum de Vulcanic, que eu vou comentar, novamente, pra vocês, o start, mais comum de Vulcanic, é o Madangrove, e, o Mega Ampharos, terceiro start, diferente, do Hayley Williams, nesse duelo aqui, vamos ver, como os dois se comportam, eu acredito, que quem encaixar o Miss, vai ter vantagem, vamos lá, vamos navizar, L'Oreal Ampharos, tomou vantagem, tomou vantagem, só que ele não tem, tantos mecanismos, igual, o Shiny Ampharos, ele pode ter mais dano, mas ele não tem tantos, controles de grupo, quanto o Shiny Ampharos, vamos lá, o Tangrowth, agora, vai começar a dar dano, porque é isso que ela vai fazer, ele toma Outrage, que ele sabe, que ele tem que ganhar tempo, pra ele carregar o Miss dele, e conseguir dar em cima do, da Tangrowth, mas como custo de usar o Outrage, você fica com um pouco de Recoil, você toma um pouco de confusão, né, Tangrowth tá batendo, Tangrowth tá puxando, tá batendo, mas assim, aparentemente, o Ampharos tem vantagem completa, em uma Tangrowth sem clã, né, Megazard X, deu boot no Cotton Spore, acertou, Falei Blair, Dragon Breath, né, pá, não sei o que, desnecessário, finalizar esse golpe aqui, mas talvez fosse a única, que ele tinha, certo, Raidon, sem clã, em cima de um Zard X, pode não dar muito certo, pode não dar muito certo, quando pode dar muito certo, ele não usou ainda, o golpe do chão lá, né, o Fissure, Fischer, tá esperando pra usar um pouquinho, mas acho que daqui, já deu pra perceber que, ele errou os dois Hammer Armies, né, se fosse, um Raidon de clã, a vantagem seria maior, eu gostei de ver aqui, a postura de um Raidon, sem clã, em cima de um Zard X, de Vulcanic, óbvio que é de Vulcanic, né, porra, mas achei incrível, incrível, e errando, assim, tem que lembrar que, ele errou os dois Hammer Armies, então, assim, o fato de errar Hammer Armies, não é pelo dano, do Hammer Armies, eu nem sei se Hammer Armies dá dano, eu acho que não dá dano, mas, você travar um Pokémon, por 3, 4 segundos, são 4 ataques básicos, que você não leva, sabe, são 4 segundos, que você deixa de apanhar fisicamente, então, se ele errou 2, vamos por que sejam 8 segundos, se em 8 segundos, ele tomar, ele tomar, ele tomou, ele tomou 6 golpes, vai, 6 ataques básicos, estou fazendo uma conta, assim, especulando, mas sim, 8 segundos, 7 segundos, ele tomou, não sei quanto que é o Hammer Armies, acho que é 3, acho que é 3 segundinhos, ele tomasse 6 ataques básicos, ele ia, ter mais vida, então, ele conseguiria matar, então, o Raidon, Gold Raidon, Shine Raidon, Raidon Dourado, é uma escolha boa, em cima de, Megas Artis, e, Eldersard, mais especificamente, Eldersard, tem bem mais chance, de você levar um Eldersard, de Raidon, do que o Megas Artis, mas, vimos aqui, que é possível, essa, essa escolha, o Mumu Land, está no campo, para finalizar, o Riei, já viu que se colocar o Camelope, vai levar pau, então, o que ele coloca, Arcanine, porque ele viu que o Arcanine, era boa, colocou de frente, acertou 3 flames, bateu, vai sabugar, vai debulhar, mas, vamos ter cuidado, porque quando acabar, esse War Dog, o Mumu Land, vai grudar e vai bater, vamos ver o quão forte, esse aí, já errou o Hammer Army, beleza, e tem mais um, para travar, se eu não me engano, vamos lá, está esperando a melhor hora, lembrando aqui, o Amber Fireball, e o Firefang, e o Flamethrower, é rápido, ele travou, ele bateu, olha o potencial, do Mumu Land, eu achei incrível, não tão forte, quanto ele precisaria ser, mas, eu achei incrível, Hulk e Magrela no campo, tem que tomar cuidado, porque, isso, que ia acontecer, é difícil, você acertar o Miss, no Arcanine, você devia primeiro, forçar, com o Cotter Sport, para dar slow nele, ou com esse golpe, com esse Wild Shard, com esse, esse bagulho que dá em volta aí, para forçar, uma desaceleração dele, para depois, você encaixar um Thunder Wave, porque dar um Thunder Wave primeiro, meu querido, a queima, a roupa, é muito difícil, de um Shiny Arca, então, você dá slow um pouquinho, debilita ele um pouco, vai correr um pouco mais devagar, e aí, você pensa em dar um Thunder Wave, sem pressa, tá ligado, não foi o que aconteceu, não posso dizer, que foi aqui, que a cova dele, foi cavada, entendeu, não posso dizer, mas aqui, foi uma coisa crucial, acredito eu, né, a Camilupt no campo, acertou o Scarface, Focus Energy, Earthquake, vai morrer, deixar o Hulk Magrelo, porque o Hulk Magrelo, não tem a passiva, aqui, e o, é que vai, tem, Rotom no campo, ele já colocou rápido, porque ele não quer deixar, o Camilupt carregar CD, quanto mais rápido, você colocar melhor, o Rotom não toma, tanto Earthquake, porque ele tem Levitate, né, tá batendo, tem que ficar esperto, que o Rotom, tem o Substitute, então, ele faz o Fake Bait, a Fake Bait, quando fosse tomar um golpe, desviou do Solar Beam, né, tá batendo, bateu, tem o Fake Bait ainda, tem o Substitute, talvez ele use agora, quanto o Magmortar, talvez agora, deu Shock Wave, um monte de Boost, não, não pode ser agora, porra, você não vai dar um Fake Bait, no momento que você missa, então foi falha minha, porque eu não achei que ele fosse dar um Shock Wave, mas assim, a dica que eu dou pra vocês também, é, não gasta a Miss em cima de Miss, se você missou com o Shock Wave, ele não vai acertar CD nenhum, e você não tem que dar o Substitute, bate, espera sair, ó, agora, como que eu sei que ele vai usar o Fake Bait aqui, como que eu sei que é um momento propício, porque da mesma forma que você, ó, eu falei antes de ver, pode ser que eu erre, mas vamos pensar, você tá atacando, se você deixar que é Wave, você ataca, você não se defende, se você viu que missou totalmente, ele por completo, agora, é o contrário, você não tem CD, você tem só o seu Substitute, e o seu inimigo, é o Magmortar, cheguei perto, dei, esse Smoke Screen, que significa, vou debilitar meu inimigo, certo, tem o Sunny Day, tenho, então, ou, o He-A vai dar o Smoke Screen, pra forçar um Substitute, e o He-A não vai dar golpe nenhum, só pro Rotom gastar o Substitute, e quando sair o Substitute, ele vai dar o golpe, ou ele vai, dar o golpe em cima do Substitute, vamos ver o que vai acontecer agora, agora, é, ele deu o Smoke Screen em cima do Substitute, ele não foi inteligente, assim, ao ponto que eu pensei que ele fosse, quer dizer, não quero falar mal de você, He-A, mas, eu cantei uma bola que você fez, você poderia ter feito outra, Lanterna com um Lash Poke, normal, não ia conseguir fazer muita coisa, tomou os 4 hits, posicionamento, gente, posicionamento é uma coisa que, diz muito nesse game aqui, principalmente algumas magias, que elas dão muito dano por esse game, ó, vamos focar aqui, Lanterna no campo, Bubble Beam, bastante dano, Bubbles, Wild Charge, beleza, Hydro Pump, certo, Sunny Day da Magmortar, certo, aqui, o que acontece, deu Super Sonic, que deu Boost, você tá nesse game, meu querido, que você vai tomar tudo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tomou 5 danos, essa posição, na diagonal, 2 pra frente, é a posição mais perfeita, que um Vulcani quer acertar, o seu Magma Storm, encaixa nos 5 danos, 5 hits, se você colocar um Pokémon, aqui, você tiver, 2 pra trás, e na diagonal, meu querido, é dano para, Xuxu, Last Pokémon, Lanterna sem CD, é um Heatran, não tem muito o que fazer, Heatran vai matar, e mesmo assim, o High Bolt, não ganhou, e não foi hoje, mas eu gostei, foi um bom duelo, foi um duelo interessante, foi um duelo bonito, dos 8 lados, foi legais, eu achei incrível, a postura, do Start, convincente, e do Start, convicto, de botar um, um Electrode, e esse Start, deu uma vantagem, bem boa, foi interessantíssimo, e esse foi o de hoje, dia 22 de junho, de 2018, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilha, curte, entra no Discord, do PXG, que eu vou tentar deixar o link, aqui embaixo, na descrição, beleza, acessa o Instagram, da PXG também, PXG Oficial, e o meu Instagram, é loxas, se quiser me seguir, no Facebook, eu tenho uma página, que é loxas, PXG, clica lá, eu converso de boa, dou dicas, eu converso, qualquer dúvida, relacionada a Quests, a Hunt, a qualquer coisa, eu converso, não manjo muito de DZ, então não posso ajudar, tanto nesse sentido, mas eu estou à disposição, de vocês, sempre se lembre, do Rei dos Coins, se quiser me dar uma força, e comprar algum diamante, para vocês, e isso aí meus queridos, isso aí meus queridos, até mais, fui!